Pensa numa família trambiqueira, não, mas trambiqueira mesmo. É, eles mesmo que você tá pensando. Agora eles estão de volta, só que na telonas. Pra quem não sabe, o Sai de Baixo foi um programa de televisão, mas se você tá assistindo esse vídeo, você já sabe o que é o Sai de Baixo, mas ele durou de 96 até 2002, teve uns programas extras em 2013, e dessa vez, agora em 2019, vai lançar o filme pro cinema. O filme começa com o Caco Antibes saindo da prisão. Ele fica um bom tempo preso, por causa dos tão biques dele, só que daí ele volta pro Largo do Arocho, lá pro apartamento, e descobre que o seu apartamento está pra vender. E isso não é o pior. O pior de tudo é que ele descobre que a família dele está morando de favor com o porteiro. E umas companhias a mais. Aí chega uma personagem muito engraçada, que é a Angelina, que é interpretada pelo Lúcio Mauro Filho. Sim, ele faz papel de mulher também nesse filme, que está muito incrível. E aí ela faz uma proposta pra Magda, pro Caquinho, que é o filho do Caco, com a Magda, e aí envolve o Caco, obviamente, e a família inteira está envolvida no maior trambique da história. E o melhor de tudo, é que dessa vez, o golpe vai ser milionário e internacional. É. É muito legal ver esses mesmos personagens vivendo uma nova aventura a nível internacional, que não vai ficar só lá no Largo do Arocho, lá no apartamento, né, no teatro, continuando com o mesmo carisma e com a mesma palhaçada de sempre. Só que daí, uma coisa bem interessante, eles colocam de volta a Vavatur, que é a empresa de turismo do Vavá. Então, eles colocam como se fosse uma desculpa, uma excursão pro Pantanal, e aí eles têm que levar algumas joias preciosas dentro de uma maleta rosa, na verdade são duas, que valem 200 milhões de dólares. Mas eles têm que levar essas malas até um lugar lá de um cara pra ganhar os 200 milhões de dólares e depois levar pra Angelina de volta. Mas, obviamente, que isso não vai acontecer, né? No meio do caminho, você já deve estar imaginando que vai acontecer uma baita confusão e muita loucura envolvida que não vai... que eu não vou dar mais spoiler também pra não deixar mais... pra você ficar com mais vontade de assistir, tá bom? Eu não vou dar mais spoiler, então fique com vontade de assistir porque esse filme tá muito bom. Outra coisa muito interessante nesse filme é que eles souberam dosar muito bem as cenas em que apareciam a Tia Jaula e o Ribamar, que os dois são interpretados pelo Tom Cavalcante. Então tinha a cena que estavam os dois juntos, o que não daria pra fazer no teatro, e também é trabalhoso fazer isso na televisão, no cinema. Então eles souberam fazer uma coisa muito engraçada, muito bem, muito bem feita. Não deu a impressão que seria o mesmo ator ali. Deu a impressão realmente que eram dois personagens conversando e ficou muito bacana isso. E a mesma coisa aconteceu com os personagens do Lúcio Mauro Filho, que foi a Angelina, irmã do Banqueta. O Banqueta é um ex-presidiário, ele acaba sendo um ex-presidiário, que dividiu Sela com o Caco. E é muito legal saber que depois de tanto tempo que eles fizeram o Sair de Baixo, eles voltaram com a mesma sintonia, com o mesmo carisma e a mesma vontade, sabe? Porque parecia realmente que eles acabaram de gravar o Sair de Baixo semana passada. E aí agora eles já estão no cinema. Uma química muito boa entre os atores, que você não precisa falar tanta coisa, você pode só... Eles não precisam falar tanto pra ser engraçado, tanto pra você entender, só um olhar já basta, uma careta. Então isso que é muito legal do Sair de Baixo. Como o próprio Miguel Falabella disse, ele teve que reescrever o roteiro do filme algumas vezes. Então se você acha, nossa, faltou alguma coisa aqui, eu acho que tinha que dar uma mudança aqui, porque ele mudou muitas vezes o roteiro. E aí teve uma hora que falou, não deu, vamos gravar assim mesmo, porque senão não ia gravar, não tinha mais jeito. Isso porque a Cláudia Jimenez ia participar do filme, mas aí ela leu o roteiro e não curtiu muito. E aí ela decidiu não fazer mais a personagem dela. Aracy Balabanian, ela teve três dias apenas pra gravar as cenas dela no filme. Então também teve que mudar todas as cenas do personagem dela pra poder serem feitas em apenas três dias. E é muito engraçado que eles fazem referências no próprio filme sobre isso da Aracy. Só gravou três dias aqui no filme, a gente se matando pra fazer um longa-metragem. É muito engraçado isso, que eles fazem referências não só a eles mesmos, às vezes eles saem do personagem, eles vão pro, como se fosse, o ator começando com o ator. E fazem referências também, como no próprio trailer fala, no Game of Thrones. São umas jogadas muito bem feitas. E também a Marcia Cabrita, que ela ia participar do filme, ela aceitou fazer parte, só que daí ela acabou falecendo. E aí pra cobrir ela, a Cacau Protássio, que fez a personagem. Só que daí eu decidisse a continuar com o mesmo nome do personagem, se ia mudar. E aí no final, o nome da personagem das duas, né, acabou mudando. Mas é como se fosse uma homenagem. Só uma coisa que eu achei que poderia ser um pouco melhor, as cenas de noite, que eram externas. As cenas estavam um pouco escuras. Eu achei que talvez, se tivesse um pouco mais de luz, ficaria melhor. E teve uma cena também do restaurante, que um personagem estava mais iluminado do que o resto. E parecia muito que o resto estava muito escuro. Talvez dava uma levantada de luz, equilibrar ali. E também tem cenas de drone muito incríveis. É, drone é muito bom. Mas eles souberam dosar muito bem também, nessa parte do filme. Em várias partes do filme. Só que teve uma delas, que acabou aparecendo um pedaço ali da sombra do drone. Mas, nada dessas coisas, impede a gente de assistir, de dar risada, de se divertir o máximo com todos os personagens do Saia de Baixo. Eles estão de volta com tudo. São incríveis, como a gente já conhece eles. Vale muito a pena assistir. Quero agradecer a Imagem Filmes e a Globo Filmes, pelo convite. A direção é da Cris D'Amato, e o roteiro é do Miguel Falabella. Então vá ao cinema, assista esse filme, porque, se você quiser rir, assista a Saia de Baixo, e se divertir com esses personagens, que deu tanta saudade na gente, e agora eles voltaram. Dia 21 de fevereiro, quinta-feira, nos cinemas do Brasil. Se inscreva se você for novo, curte e comente o que você achou, depois que assistiu esse filme. E mande para todos os amigos, que são fãs, de Saia de Baixo. Valeu! E aí, O que é isso?